Vou lhe contar uma história engraçada Essa história aconteceu em Catalé De uma moça que vendia tabaco Tabaco lá no norte é a pé Ela vendia na calçada do mercado Todo dia a coitadinha tava lá Sempre com a voz bem afinada E pra vender bastante ela tinha que cantar Vou lhe contar uma história engraçada Essa história aconteceu em Catalé De uma moça que vendia tabaco Tabaco lá no norte é a pé Ela vendia na calçada do mercado Todo dia a coitadinha tava lá Sempre com a voz bem afinada E pra vender bastante ela tinha que cantar Ô tabaco bom, vamos te cheirar Ô tabaco bom, vamos gente, vem comprar Ô tabaco bom, vamos te cheirar Ô tabaco bom, vamos gente, vem comprar Vou lhe contar uma história engraçada Essa história aconteceu em Catalé De uma moça que vendia tabaco E uma moça que vendia tabaco Tabaco lá no norte é a pé Ela vendia na calçada do mercado Todo dia a coitadinha tava lá Todo dia a coitadinha tava lá Sempre com a voz bem afinada E pra vender bastante ela tinha que cantar Ô tabaco bom, vamos te cheirar Ô tabaco bom, vamos gente, vem comprar Vou lhe contar uma história engraçada Essa história aconteceu em Catalé De uma moça que vendia tabaco Tabaco lá no norte é a pé Ela vendia na calçada do mercado Todo dia a coitadinha tava lá Sempre com a voz bem afinada E pra vender bastante ela tinha que cantar Ô tabaco bom, vamos te cheirar Ô tabaco bom, vamos gente, vem comprar 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 Obrigado.